A gente pesquisou os poemas dele aí, achou lá, o cara... Não, deixa eu falar essa coisa. Mano, o cara tem mais de 700 poemas. No slide, você pode ver o outro. No slide chega a canção, gente. Mas o coração não canção não, meu irmão. Da hora. Gratidão. Gratidão. Eu vou dizer pra vocês, quando estava no fim, quando vocês estavam no fim, ele olhou assim e falou Porra, meu, esse poema é meu! Eu vi no começo, eu olhava pra ele, ele estava tranquilão. É tão antigo esse poema que ele nem está lembrando.